Fala galera, Rafael Arvoreia aqui pra vocês. Seguinte, tá montando mais um kit transformer, esse tá aqui atrás. A gente tá fazendo a produção dele aqui, tudo sendo preparado pra liberar aí pra você começar a trabalhar com suas batatas, colocar o seu negócio na rua, começar a funcionar, tá bom? Tem mais uma ideia que tá paradinha aqui embaixo, esse daqui eu já falei com vocês antes, o formato do cilindro de estoque de gordura, tá bom? Esse daqui não é um exatamente, é só pra vocês entenderem como é que ele é, olha aqui como é que é bacana. Não reparem a bagunça aqui, mas tá tudo bem. E a gente tá fazendo a produção aqui, tem vários outros pra poder sair também. E daqui a pouco o seu tá chegando aí no seu endereço pra você começar a trabalhar, tá? Então relaxa a ansiedade que a gente tá fazendo aqui com o maior carinho, tudo sendo muito bem pensado, pra que seu projeto fique excelente e você possa sustentar essa garantia que a gente oferece aí tão grande, extensa e tem um projeto muito bonito pra você ter orgulho de estar colocando isso aí no mercado. Um abração e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho